Blog do Jazão dando voz e vez ao povo do Mato Grande. Dessa vez a gente vai conversar com o Clodoaldo, que é servidor público da Prefeitura de Bento Fernandes. Ele ontem assistiu a entrevista com o prefeito e queria esclarecer alguns pontos no tocante. Uma mega garagem está sendo construída lá. E hoje eu tive acesso a algumas fotos e a gente pôde presenciar alguns servidores públicos que foi perguntado ao prefeito se tinha servidores públicos trabalhando lá. Ele disse que isso não aconteceu, mas hoje chegou fotos e vídeos mostrando isso. A garagem é dele porque coloca e colocou servidores públicos, municipais, para pintar e trabalhar esse evento. E procede isso não? Não, não, não. Não teve servidores lá não? Não, não, que é isso. Bob Silva falou isso. É mole aí? Fala aí, mano, joado, hein? Tá pensando que a gente não tem erro, hein? Fica seca. É mole aí? Fala aí, mano, joado, hein? Fala aí, mano, joado, hein? Fala pensando que a gente não tem erro, hein? Fica seca. Fala mais um pouco sobre isso, Claudão Para o pessoal entender Na verdade eu me senti um tremendo de um mentiroso Porque eu já tinha comentado com algumas pessoas Que nós tínhamos trabalhado lá No período entre janeiro e março de 2022 E ontem simplesmente o cara disse que isso nunca aconteceu Eu como servidor público desde 2008 Trabalho de pintor conquistado Pintei a frente dessa garagem Pintei alguns muros lá Eu e mais outro parceiro de trabalho Tinha alguns outros servidores da área de construção Trabalhando também, acho que três no total Vi gari conquistado Fazendo limpeza lá dentro Que história é essa de uma garagem que tem lá Que parece um quartel-general Existe isso lá? Não Pergunta o prefeito sobre a super garagem que ele está fazendo lá Que parece um quartel-general Quartel-general? Rapaz Eu estou pensando em uma coisa que eu gosto muito Uma coisa que eu gosto muito É essa parte de transporte Uma coisa que eu gosto muito E sempre eu procuro organizar Eu sou muito... Eu tenho mania de perfeição nas coisas E é uma garagem minha mesmo que eu estou fazendo Sua É uma garagem que tem Que está sendo feita aqui para se organizar as coisas Não parece um quartel-general não É coisa besta Não tem E servidores comissionados lá É frequentemente trabalhar Máximas da prefeitura Tudo isso é frequente Todo mundo sabe disso É Nas imagens, Clodaldo A gente deu para ver Que os servidores estão sim Com a farra da prefeitura A gente viu o carro do PAC Não é isso lá dentro? Exatamente Caçamba E esse dia que você trabalhou Você como servidor municipal Você estava prestando serviço lá Em dia normal de semana Do expediente normal? Justamente Justamente Até porque é o seguinte Nós chegamos na Secretaria da Globo Pela manhã às sete da manhã E todas as deliberações São deliberadas pelo chefe lá Do setor Então quando a gente foi deslocado para lá A gente não foi por vontade própria Foi porque recebemos um ordem E até então Eu pensava Que era uma estrutura Que estava sendo feita Para guardar os carros da prefeitura Coisa do tipo Até porque Hoje ainda se encontra lá Alguns homens da prefeitura Eu não sei o estado Eu não sei o estado que eles estão Porque não tive mais acesso Sei que trabalhamos Algumas semanas por lá Nesse período de fevereiro a março E depois Eles nos tiraram de lá Não quiseram mais A nossa estadia lá Clodoaldo Nesse caso o prefeito Foi bem claro Ele disse que o prédio É a estrutura dele Porque ele é motorista De carro grande Gosta de Está fazendo isso Para guardar alguns carros Eu acho que é da sua propriedade Se é dele Aí realmente Tem ônibus lá dentro A gente viu as fotos aqui A gente vai mostrar Para o pessoal de casa E vocês estavam lá Foram lá Sem saber Achando que era um prédio da prefeitura Por se tratar de uma estrutura grande E lá tem ônibus Escolares Aqueles amarelinhos Está lá Na época Quem era o secretário de obras Que enviou vocês para lá Na época O secretário E é o atual também secretário É o filho dele Paulo Neto O filho dele É O filho dele O filho do prefeito De Marx Isso Então Que fossemos para lá Para o projeto de serviço Então Recapitulando Então O secretário de obras Do município De Beto Fernandes É o filho do prefeito Primeiro ponto Nepotismo Aí agora Chega O Mandar Os servidores Da prefeitura Prestar serviço Numa obra Que é particular Do prefeito Ele mesmo afirmou Que a obra é dele Ele disse aqui na entrevista Que aquela obra é dele E vocês foram trabalhar lá Onerando o município Não é isso? Não foi muito tempo Devido Eu creio que Algum medo De alguma publicação Alguma coisa Alguma denúncia Mas é como ele disse Até então Eu pensava Que a obra seria Para o município Até porque Os servidores que estavam lá Eram do município Ou concursado Ou comissionado Só que depois Que nós saímos de lá Ninguém sabe Como é que está lá A estrutura Até porque A gente não tem acesso Sim Aquela expressão Que você usou ontem lá De quartel general É perfeito Quartel general Do prefeito Júlio Marques É perfeito A expressão Na concepção da palavra Então Clododo E quantos dias Você trabalhou lá ainda? É assim Eu voltei de férias Em 2022 Em fevereiro Meu parceiro de trabalho Já estava fazendo Alguns serviços lá Então ficamos até março A gente trabalhou Eu trabalhei até Entre fevereiro e março Os outros meninos Trabalharam nesse período Entre janeiro A março Aí o pessoal Que estava com você Tem mais alguém Que era efetivo Que é concursado Da prefeitura? Tem, tem, tem Como eu disse O outro servidor Que trabalha comigo É concursado Os meninos da construção São concursados Eu vi um gari lá Acho que me lembro De um gari Concursado Os outros são comissionados Portaria e tal Hoje os concursados Não trabalham mais lá Não vão prestar Nenhum serviço lá E é frequente Você ver pessoas Trabalhando lá Pessoas com portaria Máxima da prefeitura Então a gente Quer chamar aqui Atenção do Ministério Público Porque a denúncia Está feita Você é prova viva Tem mais colegas Servidores Concursado da prefeitura Que esses sim Devem falar E o prefeito Eu me senti Como eu disse a você Um mentiroso Porque Você afirmar Que nós não trabalhamos lá Sendo que nós prestamos Serviço lá Sim Eu fiz serviço lá E o cara De chegar e dizer Digamos Numa rede mundial Que a internet É uma rede mundial Que nós não tivemos Serviço lá nenhum Entendeu Que lá é dele Eu achei a importância Muito grande Porque Se você Se tu for Na Secretaria de Obras Um dia lá Se quiser ir lá Tu vai ver as condições De trabalho dos servidores lá Tu vai ver o déficit De servidores que terá Porque tem servidores lá Que tipo Foram desviados de função E não foi Não fez reposição De servidor O pessoal fica com Digamos uma sobrecarga Sei E ontem Quando o prefeito Estava conversando aí Com aquela Conversa mole dele Eu achei que eu estava Morando na Noruega Ou na Dinamarca Por aí O país do primeiro mundo É porque Ele falou que a cidade Estava com a outra cara Isso Foi bem claro A gente tem que dar O que é de Dar César O que é de César Porque Aquela obra que ele falou Da água do Espinheiro Do Quintururé Beleza É muito boa A obra Muito boa Beneficiou muita gente Mas a gente também Tem que ver Outras prioridades Entendeu O município Não é só O Espinheiro E Quintururé Sim O município Tem outras demandas Entendeu Eu sempre questiono isso Fico Lodoardo Porque muitos prefeitos Eles são funcionários Do povo Aquilo é feito Com dinheiro Do povo E muitos deles Eles fazem uma obra E se comportam Eles não dizem Mas pela eloquência Com que eles falam Ele transparece Que parece até Que eles tinham dinheiro Do bolso dele Para fazer aquilo E eu fico indignado Com isso Porque a gente tem que Levar o pessoal A acordar sobre isso É dinheiro público Prefeito É funcionário público Igual a mim Ou a você Um prefeito Ganha muito bem Para prestar esse serviço Eu gosto muito De frisar o seguinte Eu estou com meu salário Em dias Beleza Faço meu serviço Obligação minha Eu tenho que prestar serviço Para a sociedade E um serviço Bem prestado Então quando eu faço Meu trabalho bem feito Não é Para me botar no pedestal Não É obrigação minha fazer Eu ganho para fazer aquilo Agora Se eu ganhasse Sem trabalhar Eu podia estar levantando A bandeira dele Porque eu estou ganhando Sem trabalhar Está entendendo? Mas assim Eu tenho que dar meus pedidos Todos os dias Se eu não for A falta é apontada Entendeu? Eu quero Dar uma ênfase aqui também Já são Na fala aqui Sobre a questão De Dos terços e férias Que ele falou ontem Que ia colocar em dia Todos Não sei o que e tal Só que você sabe Que terços e férias Tem prescrição Sim Se tu em sete anos De mandato Tu não pagou quase a ninguém Sete anos? Aí Em oito É porque o meu Os meus Eu recebi quatro Porque coloquei na justiça Quer dizer que o prefeito Júlio Marques Não está pagando Terços e férias Servidores públicos? Não A não ser que você vá No gabinete dele Ou encontre ele No meio dos caminhos Por aí E peça aí Para colocar Aí ele vai e coloca É assim que funciona E ele disse que estava Tudo bem na gestão? Por isso que eu pensei Que estava na Dinamarca Mas foi só um É vergonhoso Os meus quatro Testiférios Eu recebi Porque eu judicializei Para não prescrever E eu perder todos Está entendendo? É por isso que a população Tem que falar A omissão Olha A omissão É muito grande No município Porque existem Erros dentro da gestão Mas Alguns servidores O que é que fazem? Se pudessem Ter o benefício Que alguns Estão tendo Faria a mesma coisa Mesma coisa A cidade Estagnou Ela não cresce Ela regrediu Entendeu? Ela não cresce Para a cantina Se você fosse O de O de Fernando Fernandes Ao lado da UBS Da central da cidade Tem uma montanha de lixo Que vai lá Num barato Dá uma carrada de lixo Uma montanha de lixo No centro da cidade Outra na frente Da secretaria de obras Entendeu? A secretaria de obras Não tem um transporte O transporte da secretaria de obras É dois carros de mão Se você for lá E quiser ver Como eu disse a você Mata a cobra E mostra a cobra morta Todos carros de mão Na secretaria de obras O transporte É a secretaria de obras O secretário Não tem autonomia Para trabalhar E é o filho dele Apesar de ser filho dele Não tem autonomia Para trabalhar É assim É uma questão Que eu estou vendo Na hora da secretaria Fechar as portas O fardamento Que nós recebemos Já está quase com dois anos Ou dois anos Por aí Tipo Quem trabalha na área De pintura Ou servente A demanda de trabalho Não é tão grande Ainda dá para você ir urbando Mas quem trabalha de gare Que trabalha no sol A pinta todos os dias Está pela fé É verdade A questão da Câmara A gente já escutou aqui O prefeito O vice-prefeito A gente já trouxe aqui Um vereador Que é o Jason Trouxe agora o prefeito Mas agora a gente está Querendo trazer A voz do povo Que o povo de Bento Fernandes Assim como você Clodoaldo Outras pessoas Também expõem a realidade Do que está acontecendo aí Porque às vezes A classe política Ela maqueia muita coisa Exatamente Eu não tenho Por que Por exemplo Falar mal de gestão Ou defender gestão Eu só defendo Aquilo que é correto Sim Posso ter votado Ou não ter votado Mas se está fazendo correto Tudo bem É obrigação fazer correto E ontem eu escutei Algumas pessoas aqui Dizendo Júnior Marques O melhor prefeito De todos os tempos Você sabe que Em cidade pequena Existem pessoas Que ganham Só para adular O cupim de prefeitura O famoso torcedor É o famoso torcedor O cupim de prefeitura falado Então Ele não vai perder Uma live dessa Ele vai ter que Botar a cara dele lá Para bater A pretensão dele É tão grande Que Quando ele se refere A candidata dele Digamos assim Ele se refere Como se ela já estivesse eleita Entendeu Vai fazer Vai passar só o bastão Para ela Ele disse aqui Que dois anos Já está com 55% E ele não arrochou Nem as porcas Ele disse Foi quando ele começar A apertar as porcas Ele disse que Aí pronto A nossa realidade É bem diferente Entendeu Existe uma demanda muito grande Na saúde Na educação Na agricultura A secretaria Que eu ainda vejo assim Fazer alguma ação O pessoal dando expediente Trabalhando É a promoção social Só né Mas se eu não estou enganado A secretaria de esportes Foi desmembrada Para a educação O esporte da educação É a cabuça Isso aí O ginásio Para lá Para pintar Uma bagunça geral É Pois é Clodoaldo Foi um prazer Conversar com você E infelizmente As notícias daí Não são boas Mas são esclarecedoras Para o pessoal Para o Messi acordar E nós vamos publicar aqui E assim que tiver mais informações O microfone aqui Está sempre aberto Clodoaldo Quando quiser falar E você também Incentivar outras pessoas A fazer isso que você fez Eu agradeço o espaço Desde já Fico Eu fico feliz Porque a gente vai Assim Ter uma oportunidade De mostrar a nossa realidade Sim Não é porque Tem um espaço Apenas para ele Contar aquelas lorotas E ficar por isso mesmo Por isso mesmo Entendeu A sociedade achar Que está tudo bem E não é assim que funciona O blog O blog tem dado Essa oportunidade Para a gente Ter voz né Isso E a gente só tem a agradecer Muito obrigado pelo espaço E estamos aí Qualquer informação Qualquer coisa Procurar o blog O blog da voz a gente Inclusive se houver Alguma retaliação Após essa entrevista Viu Com certeza Estamos por aqui E essa Estou preparado Estou preparado Vou enviar isso aqui Para o promotor Doutor Leonardo Nagashima Eu vou enviar Essa entrevista para ele Quando publicar É um dos primeiros Que a gente vai enviar Porque Ele é o responsável Pela comarca E para tomar as providências Porque Isso é imoral O que está acontecendo Além do nepotismo Essas condições Dos servidores públicos E é na conversa De ouvir Dizer não Os próprios Que estavam lá Recebendo pela prefeitura E trabalhando Numa obra do prefeito Inclusive Ele pediu Ele pediu Para a gente Pintar todos Entendeu Aí na época Eu não estava Bem instruído A respeito do assunto Fui e fiz o trabalho Só que chegou Um momento Que eu procurei O meu enxergo público Eu me enxergo público E está para dar Uma decisão A respeito disso Mas fizemos Mas fizemos muito Isso lá Rapaz Entendeu Rapaz Tem que ser Tomado a providência Mesmo Infelizmente A justiça é muito lenta Faz muito tempo isso E como ele disse Tudo que eu estou Lhe dizendo aqui Eu provo Tudo que eu estou Dizendo Eu tenho prova De tudo Muito bem Não faço Não faço aqui O uso do espaço Para contar Nenhuma Invenção Da minha cabeça Ou coisa que Não existe não Pelo contrário Está lá Para quem quiser ver E eu tenho Prova de tudo isso aí Aposto ok Clodoaldo Vamos publicar E deixamos O espaço aberto Aqui para você E o pessoal De João Câmara De Bento Fernando De toda a região Do Mato Grano Valeu meu amigo Até mais Você também